Boa noite galerinha, estamos aqui na fazenda do Dr. Jaime, fazendia do Dr. Jaime Moura Só pones de qualidade, e em breve agora está indo para Ubajara, Ubajara papai Vai para Ubajara, fazendia na parte de exposição em Ubajara, o Dr. Jaime Moura aqui, é sucesso, é show papai Estamos muito misturados, muita gente visitando aqui os pones, os mini pones Vamos para ali agora, para a porca zona ali ó, da Fusara O Barriguto fazendo mais transmissão aqui ó, ao vivo e a coisa para todo o Brasil Cuida galera, muita gente olhando a porta do Cristiano da Fusara, os suínos É show papai, estamos juntos misturados aqui ó Olha, vai para o braço não, é para andar Olha a porta da Fusara, muita gente olhando aqui ó, a porta do Genet, os abs suínos É show papai, estamos juntos misturados Muita gente aqui olhando os porcas aqui ó, é show, é sucesso, estamos juntos misturado barrigo do loja aqui, com esse grande empresário renomado, Cristiano da Fusário Suínos, cuida galera aí ó, Fusário Suínos é sucesso, é show, tamo junto e misturado cuida galera, é show papai olha o Isaia aí, passando a mão na porca a zona aí, bota quente Isaia tu é o cara, é show papai tamo junto e misturado